Alessandro, queria começar perguntando, a torcida ontem esteve no CT, parece que conversou com alguns membros da diretoria e jogadores, como que está sendo essas conversas com a diretoria, como que o elenco e a diretoria recebem isso? Peço desculpas primeiro pela tua pergunta, vou voltar nela e responder, mas primeiro sair daqui lamentando muito o pênalti marcado contra o Corinthians na partida de hoje, foi um absurdo, é muito simples analisar um lance como aquele, o pé do Bruno está no chão, o soteudo vem, pisa e se joga. Já tivemos erros, infelizmente, ao longo da competição e a gente chega numa fase tão importante, decisiva, e um árbitro experiente como o Daronco comete um erro como esse, depois de revisar repetidamente as imagens. Então a gente lamenta muito, é muito triste para a competição, é muito triste para a CBF, para a comissão de arbitragem, para o CML, que num momento tão importante como esse a gente vê erros tão pesados a ponto de tirar pontos do Corinthians numa fase muito decisiva. Estou falando em nome do Corinthians e isso serve para qualquer equipe também que está lutando, a gente só quer justiça, os árbitros perdem apoio, mas na hora de avaliar um lance tão fácil, tão simples, conseguem enxergar não sei o que num lance como aquele a ponto de marcar um pênalti. Então é muito triste, muito triste para a competição, a gente fica indignado, provavelmente iremos até a CBF para cobrar esclarecimentos em cima de um lance tão ruim como esse. E sobre a tua pergunta, os torcedores foram ontem, as lideranças novamente de algumas organizadas foram ontem, passar uma mensagem de apoio a alguns atletas, na verdade todos, mas a gente pegou alguns líderes também, junto com o professor Mano, para representar esse bate-papo e foi uma mensagem de apoio para essas últimas rodadas, jogos importantes, que enquanto eles estiverem na arquibancada eles vão apoiar muito e a gente já sabe disso, realmente é uma posição muito significativa do nosso torcedor, quando eles estão na arquibancada eles apoiam, eles realmente fazem a diferença, fizeram hoje a diferença. Lamentavelmente a gente não saiu daqui com os três pontos por outros motivos, mas não pelo apoio deles e pela capacidade que a equipe teve hoje de desenvolver um bom futebol, principalmente no primeiro tempo. Então, mas foi por isso, já não foi a primeira vez, ocorreram diversas vezes ao longo desses anos, é uma relação que a gente acaba tendo com o torcedor, quando eles querem conversar, quando eles querem cobrar, quando eles querem apoiar, a gente está sempre disposto a ouvir, não tem problema nenhum. Alessandro, dá para fazer alguma coisa depois do que aconteceu hoje com o Daronco? O que fazer? Cara, na verdade essa é uma resposta que a gente gostaria de ouvir também, de quem comanda a arbitragem no Brasil. Nós não queremos que ocorra com o Corinthians e com nenhum outro clube. Tem clubes aí brigando por posições importantes acima da tabela e outras infelizmente muito negativas, que é aqui na parte de baixo. Então, um ponto, dois pontos, vai fazer muita diferença. Então, esse tipo de erro não pode ocorrer. A gente trouxe a tecnologia, mas parece que a tecnologia, em algumas ocasiões, atrapalha. Não sei se os árbitros ficam vendo coisa demais, em vez de olhar somente o lance. Enfim, o Corinthians não tem muito o que fazer. Nós iremos até a CBF, nós iremos cobrar a comissão de arbitragem, aguardaremos uma manifestação da comissão de arbitragem, porque geralmente, nesses lances muito decisivos, eles soltam um vídeo e uma análise do que ocorreu. E a gente quer uma análise muito simples, muito clara, sem ser muito técnica. Não adianta ficar botando muita coisa técnica também, porque a gente quer saber o que ocorreu. O que levou a marcar o pênalti se o Soteudo pisa no pé do Bruno. É isso que a gente quer ouvir. Além do jogo de hoje, eu queria saber também, no aspecto geral, a gente está acompanhando o debate, a presidência, o próximo presidente do Corinthians, e muitos falam sobre os jogadores a serem renovados ou não. Os dois jogam aí para a atual presidência do Corinthians. Eu queria saber de você, como é que está essa situação dos jogadores que têm contrato vencendo no final do ano, Bruno Mendes, Renato Augusto, enfim, algum encaminhado, algum já é certeza que não será renovado? Como é que está essa situação, Alessandro? Não é um assunto para a gente abordar agora. O Mano está há pouquíssimo tempo com a gente. Nós estamos definindo uma posição muito importante do clube para a temporada do ano que vem. Infelizmente, a posição é muito desconfortável. Nós precisamos somar pontos e nos afastar dessa página, que é a segunda da competição. A gente precisa subir e hoje uma vitória nos colocaria em uma posição muito mais tranquila, mas faremos aí de tudo para que já na quarta-feira a gente consiga três pontos. E analisaremos isso com muita calma, com muito critério, com a participação do treinador, que é um treinador extremamente competente. O Corinthians está em boas mãos para as temporadas seguintes. O Mano conhece muito bem a casa, já atravessou um processo como esse, mas o momento agora é de muito trabalho, de muita concentração e de representar bem a instituição dentro do campo.